Fala, povo! Estamos de volta com o programa Anamira e olha só, quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo Facebook, pelo canal 10.1, a audiência é total no povo. Agora olha só, não sai daí porque tem uma novidade pra você. Nós vamos falar agora da maior rede mundial de lojas de peças e equipamentos de refrigeração e ar-condicionado. Uma empresa do grupo Mideia Carrier, a Total Line, que está presente em vários países com mais de 600 lojas e representantes. Na Total Line você conta com uma linha inteira de materiais para instalação, com peças originais das marcas Mideia Carrier, Toshiba, Springer e Confi. Atendimento especializado? Mais que atendimento, meu povo! Consultoria especializada e uma equipe pronta e apta para lhe oferecer a melhor consultoria em climatização. Como é a maior rede do Brasil, na Total Line você encontra as melhores soluções em produtos em qualquer uma de nossas 100 lojas e sempre tem uma perto de você. Tradição no mercado, garantia de confiança e suporte total na única rede de segmento, com 26 anos de atuação no mercado. Comprar na Total Line é mais seguro, essa é pra você. Confira nossos produtos. Uma linha completa de soluções em climatização de ambientes, linha completa de condicionadores de ar com capacidade que vão de 9 até 80 mil BTUs em vários modelos. E a sua escolha, a que você sempre encontra em solução ideal para o seu conforto térmico, meu povo. Uma linha completa de eletrodomésticos de embutirme ideia, tecnologia, modernidade para a sua cozinha, forno elétrico, forno micro-ondas, cooktops a gás e elétrico e coifas com fino acabamento e design diferenciado. Além de toda a linha de refrigeração para você, revendedor e instalador. Ferramentas, materiais para instalação de ar-condicionado, peças de reposição, gás refrigerante e câmaras frigoríficas. Uma loja completa aguardando a sua visita. Recado bacana pra você, né? Olha só, domingo vai ser realizado o quinto passeio ciclístico Tiradentes. Vem pra cá, Capitão Roberto Vieira, né? E também o cabo Pedro Marques, juntamente com o Valdir, pra falar sobre essa corrida ciclística, né? Esse passeio ciclístico que vai acontecer aqui em Manaus. Olha só, enche a tela aí rapidinho, minha diretora, pro pessoal ter acesso pra ver, né? Olha aí, ó, esse daí é o quinto passeio ciclístico Tiradentes que vai acontecer nesse domingo. E a gente vai conversar agora com o Capitão pra saber mais informações. Quem pode participar, como participar, se vai ser pago ou não. Tudo aqui agora pra você. Agora volta pra mim, minha diretora. Volta pra mim aqui. Bom dia, Capitão. Bom dia. Bom dia, Cabo. Bom dia. Perdão. Capitão, como é que vai acontecer essa corrida? Vai ser pago? Quem pode participar? Explica pra gente um pouquinho. Bom dia, senhores. Primeiramente, não é uma corrida, é um passeio ciclístico, né? Qualquer um pode participar, é só fazer as inscrições em qualquer um dos locais que estão abertas, né? São quatro pontos, quatro lojas que estão vendendo os ingressos. E na nossa base da ciclopatrulha, que fica lá no Chafariz da Ponta Negra, no prédio administrativo, da Implurbi. Então, os que quiserem, tiverem interesse em participar, podem procurar a loja A Ciclista, a loja Nando Ciclopeças, as lojas Pedalando com Você e a loja Office Bike. Todos esses pontos, essas lojas, são pontos de inscrição. Então, a inscrição custa R$10,00 e um pacote de leite, ou uma lata de leite de 400 gramas, que vai ser destinada à Casa Vida. Então, a gente entrou em contato com a Casa Vida, eles estavam com essa demanda, essa necessidade. E nós resolvemos também trabalhar o social e destinar essas arrecadações para eles. Ano passado foi sucesso, arrecadamos, escolhemos outra instituição. E dessa vez, a Casa Vida vai ser contemplada com essas doações. E a gente trabalha assim, Luiz e Waldir. Tanto a mobilidade urbana, quanto a segurança pública, de forma integrada e aliada. E quem ganha é o cidadão, que vai estar conosco lá, participando, se divertindo. É um domingo, faixa liberada. Então, o público que a gente estima é acima de 500 pessoas. Vai ter outro evento lá também, no Tribunal Regional do Trabalho, que é a Campanha Abril Verde. E vai se integrar conosco. Bem como vai ter um evento também que vai atrair crianças que têm alguma deficiência. E que vão estar lá com os pais também, em bicicletas adaptadas, participando do nosso evento. Então, é um evento para a comunidade. Estão todos convidados. Quem tiver interesse em participar, é só nos procurar nesses pontos de inscrição ou na nossa base da Ciclopatrulha. Agora, capitão, deixa eu lhe perguntar. Há quanto tempo já existe a Ciclopatrulha? Porque a gente vê que é um trabalho novo que a Polícia Militar vem fazendo em Manaus. E que já tem ajudado e muito, cooperado muito. Porque eu sei que está nos pontos turísticos também. Agora, me diga, há quanto tempo tem a Ciclopatrulha? E aonde vocês ficam instalados na cidade para fazer essa segurança? Isso. Nós começamos esse trabalho dia 29 de abril de 2017. Então, como você bem frisou, além de a gente comemorar os 182 anos da Polícia, a gente está comemorando os dois anos de Ciclopatrulhamento. Então, o passeio é dia 28, o nosso aniversário é dia 29. Vamos estar fazendo uma festa solar com a comunidade. Nossa base hoje, nosso quartel, fica na Ponta Negra, nesse prego administrativo que tem em CUB, SAMU, outros órgãos do município. E a Polícia Militar também se faz presente. Guarda Municipal, a Comissão da Ponta Negra, que cuida de toda a estrutura lá, todo o parque. Então, nós hoje atuamos, além da Ponta Negra, no centro de Manaus, na Vila Olímpica, no passeio do Mindu, CSU e Rua do Comércio. Também temos uma equipe lá. E temos agora no Parque dos Bilhares, né? E o Parque dos Bilhares era um dos locais que estava precisando também, assim como o CSU. Então, hoje, nós estamos dominando esses cinco pontos em horários específicos de atuação, onde tem um grande fluxo de pessoas. E, com isso, a gente visa diminuir os índices de ocorrência de roubo e furto, principalmente, né, nesses locais. Então, olha só, minha gente, isso daqui é a gente mostrando pra você aí de casa que aqui no Programa da Mira a gente não fala só de morte, de prisão, mas fala também dos trabalhos destacados, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. A gente quer agradecer aqui a parceria, né, e agradecer também por ter vindo aqui, porque a gente sabe que vocês são muito operacionais e poderiam estar aí fazendo outra coisa, mas tirar um tempo aqui pra falar de uma coisa boa. E, simplesmente, também ajudar a Casa Vida, que é muito importante, né, esse planejamento e essa ajuda que a Polícia Militar está dando. Então, olha só pra você aí de casa, não perde essa oportunidade, você que quer participar, porque tem uma limitação aí. Os 300 primeiros inscritos, como é que é, Capitão? Os 300 primeiros inscritos, eles ganham um kit, que é composto por camiseta do evento, um squeeze, que é uma garrafinha, e alguns brindes de patrocinadores, café, caputino, e fora outros prêmios que vão ser sorteados no local, serão bicicletas, serão kits de patrocinadores, eletrônicos, cortesias, que muita gente nos procura pra ajudar, pra que isso aí seja convidativo, né, e pra que as pessoas doem também. Além de fazer um evento bonito, bacana, pra sociedade, pro ciclista, a gente também tem que trabalhar esse lado social, né, e vamos ajudar a Casa Vida, que tá precisando lá, pessoal. Então, olha só, gente, eu vou lá, eu vou tentar aí dar uma pedalada pra ver se eu ganho também essa premiação. Valdir, agradece aí a participação do nosso amigo. É isso mesmo, mas antes de eu agradecer, Capitão, eu queria que o senhor mandasse o Luiz pagar 10, ele quis lhe chamar de cabo. Bota logo aí 10 ou 20, aí, paga logo 10 aí, que ele tá precisando. Depois, depois, depois. Vai agora, ao vivo, eu vou fazer só porque você tá pedindo aí de cabo. Vai, bota ele, bota, o Luiz paga 10 aí. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. O que é isso, rapaz? Já fora da contagem. O que é isso? 4? Não, Capitão, muito obrigado, muito obrigado pela participação aí. E antes disso, eu quero reforçar aí, nos Parques dos Bilhares, né, Capitão, que o senhor mesmo falou aí que estava abandonado, né, não tinha segurança nenhuma, muitas reclamações de lá por furto, por agressões, é roubos também. Então agora você sabe que você pode voltar aí ao Parque dos Bilhares e lá se divertir, né, passear com a sua família. Capitão, muito obrigado, obrigado, Cabo. É, soldado. Cabo. Cabo. Olha, agora eu vou rebaixar no Cabo. Vai pagar 10 já já. Pago 10? Agora vou pagar 10 com o amor. Olha. 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Tá bom, passou, até passou. Os Apareos! Já até passou dois. Não vou continuar não, senão o programa não faz. Olha só, minha gente, então, com certeza, o passeio ciclístico, o Tiradentes vai ser um sucesso e olha só, policiais e militares, tanto Capitão quanto Cabo estão esperando vocês neste domingo. Então vamos para a próxima notícia aqui, que é para dar tempo, porque o programa ao vivo é assim. O programa ao vivo é assim, que é para dar tempo, todo mundo sair e encher a tela aqui, só comigo e com o Valdir, hein? Olha só, a Polícia Civil prendeu hoje em Parintins dois homens. Um deles suspeito de assalto a um vigilante e outro estava foragido da justiça. Quem vai contar essa situação pra gente é o Tadeu de Souza que está na terceira delegacia de polícia e traz os detalhes para o Namira. Bom dia, Luiz. Bom dia, Valdir. Bom dia, você em casa. Bom dia, parintinenses que estão aguardando as informações aqui na terceira delegacia interativa de polícia. Há poucos minutos, a equipe Houston da Polícia Civil apresentou dois homens. Ismael Brandão, com ele de 18 anos, ele é conhecido como Visage. Ele e mais de todos os comparsas assaltaram um vigilante na noite de ontem aqui em Parintins. Você vai acompanhar agora as imagens da Polícia Civil. O momento da prisão do Ismael deu muito trabalho para a Polícia Civil. Você tem aí as imagens cedidas pela Polícia Civil. Ele se jogou no manigal e aí, mas a polícia foi atrás e o trouxe e apresentou aqui. Também foi preso aqui na terceira delegacia e está aqui na terceira delegacia interativa de polícia. Douglas Nascimento Fernandes, 33 anos, cumpre pena por tráfico de drogas. Ele estava em prisão domiciliar, o prazo se encerrou e ele não voltou para o presídio. Nós vamos conversar agora com um dos integrantes da equipe Houston, policial civil, José Maria Castro, que fala sobre a prisão desses dois que você confere nas imagens de Zé Pimentel. Exatamente. O Ismael, conhecido como Visage, já tem passagem aqui com furto, por roubo, tá? Já tínhamos a foto dele aqui. E de posse das informações da vítima que nos procurou, ele relatou que três elementos tinham rendido ele com uma faca, tinham subtraído dele o celular e o rádio HT, já que ele é vigilante, ele usa para o trabalho dele. Já como a equipe já conhece o Visage, nós saímos à procura dele, ele sentiu a presença da polícia lá próxima à residência dele, empreendeu fuga para dentro do Oningal, onde deu muito trabalho para pegar. Ele está sendo, vai ser flagranteado agora, já confessou, já falou com quem está, o material foi furtado, já foi apresentado para a doutora e vai ser flagranteado. Já o Douglas, o Douglas, ele estava em prisão domiciliar, tinha mandado de prisão contra ele aqui na delegacia e na tarde de hoje nós cumprimos esse mandado, já que ele estava, como eu falei, está em prisão domiciliar e não retornou, tá? Ele também foi citado num furto, onde houve um furto qualificado, onde o Visage participou diretamente e o Douglas também foi citado nesse furto, também vai ser ouvido agora, vai responder também por esse furto. Os dois vão passar por exame de corpo de delito e vão ser encaminhados para o presídio, onde vão aguardar a decisão do juiz. Muito obrigado ao policial José Maria Castro. Era esse o destaque de polícia hoje aqui da cidade de Parintis. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado aí, Tateu de Souza, direto da ilha Tupinabarana, meu amigo. Olha só, eu falo devagar porque eu realmente tenho medo de errar aí e dar o espírito de gago aí, né? Olha só, estou aqui com o Júnior para dizer para você, meu amigo. Se esses camaradas aqui estivessem estudando, estivessem trabalhando, estivessem vendendo trufe, estivessem vendendo bombom de mangarataya, como tem tanto haitiano e venezuelano aí vendendo para tentar sustentar a família, esses camaradas não estavam aí onde eles estão agora. Talvez o banner que estivesse atrás dele pudesse ser outro. Mas aí, meu amigo, é isso que dá. Camarada que entrar na vida de droga, que entrar na vida de criminalidade, acontece isso. Olha só, meu povo. Agora, eu quero pedir para você fazer o seguinte. Não sai daí, não, que daqui a pouco a gente volta. É um rapidinho, rapidinho o break, tá? Daqui a pouco a gente volta com mais informação para você. Então, até daqui a pouquinho, eu te espero. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí. Não sai daí! Tchau, tchau.